Vocês são fofoqueiros, né? Eu vivo vendo os comentários de vocês no Gosp do Dia. Inclusive, um beijo pro meu grupo fofoqueiros, Marco Pérez, Júlio Cossielo. Vocês estavam ontem à noite, duas da manhã, tá? Só atualizando as quentinhas, né, pô? Eu olhei pro Júlio e falei, não, você não tá no grupo fofoqueiro. Mano, tive as notificações do... Não tive as notificações, mas teve um dia que eu falei assim, mano, eu vou seguir o Gosp do Dia. Porque... É bom, mano. Mano, o Mítico, foi a primeira vez que eu fui ver alguma fofoca. Ele comenta em tudo. É, ele comentou. Mano, eu vou até contar, não tem nada a ver, nada... É, eu não falei pra mim. Mas a fofoca era o seguinte, o... Puta, como é o nome? O Pastor Pôncio tinha parado de seguir não sei quem. E maior rolo. Aí o Mítico falou assim, gente, o que aconteceu? O Mítico tá sempre nos comentários. Sempre. E uma carinha assim, ó. Mas bem irônico, gente. Não, e eu li os comentários. Eu falei, mano, não é possível que tenha alguém preocupado com isso, mano. E o Pastor parou de seguir a Gabi, sei lá. Aí eu fui ler os comentários. Claro, mas, meu Deus, já já ele volta a seguir. E como eles sabem, né? Acho que eles ficam só fazendo isso o dia inteiro, a galera. Eu não sei se tem gente que fica preocupada com isso. Aí tinha comentário do Mítico assim, gente, o que aconteceu? Aí eu falei, não, isso aqui é muito bom. Isso aqui vai ser o meu passatempo. Aí segui. O meu passatempo é comentar, gente. Mas, mano, no dia que eu seguir... Ele vai voltar a seguir ela, vocês vão ver. Eles, elas, eu não sei quem toca, posta muito, mano. Meu feed era só Gosp do dia. O meu é assim, o meu é assim também. Subcelebridades. Subcelebridades. Não, eu sigo só um, porque um posta a mesma coisa no outro. Não dá pra seguir dois, mano. Eu sigo alguns, vocês seguem? Sim. Eu sigo todos quase. Não, gente, inclusive eu quero ser muito amigo de vocês aí. A Gosp vem aqui. Elas são muito legais. Ela vem aqui semana que vem, eu acho. É semana que vem que a Gosp vem? Elas vão usar máscara ou elas vão pôr a cara? Vai saber. Não, a Gosp, ela, tipo, já tá virando um influencer. Ela é uma conhecida, a Gabi. É, uma bonitona. É, uma gata. Ela é gata, gatona. É bonita, Mítico? Ela namora, ela é bonita. Ela namora, Mítico. Não, eu tô falando, é bonitona. Filho, o Mítico é um predador, filho. É você que tá falando. Ele já tava falando de bom. Eu juro, porque eu já conheci ela pessoalmente também. Ela ia no mesmo tempo que eu. Caraca. Para, filha da puta. Ela namora. É você que tá botando nele. É, cara, ela já foi num dentista. Eu conheci ela, muito simpática, etc. Sempre eu mando mensagem, troco, tipo, é, ela me manda mensagens. É, ela é muito... Mas, assim, virou, tipo, uma empresa. Ela tem, sei lá, cinco administradoras, assim. Várias pessoas postam, não é só ela. Mas eu acho que... Não, eu fiquei sabendo que o povo paga pra postar os bagulho lá, né? Sim. Gente, quando ela vir aqui, eu quero perguntar. Amiga, tem vários famosos que devem pagar pra postar lá. Ah, amiga. Vocês já pagaram? Tá louco? Não. Não. Mas nem pra tirar a coisa de mim, nem pra... Não, mas... Eu andei reparando que, hoje em dia, até as próprias marcas grandes, quando saem campanha, ou, sei lá, o artista lançou música nova, eles pagam pro Insta de Fofoca pra sair lá. É. Pô, a gente falando com o WM, ele falou, pô, que o pessoal, sei lá, do estúdio, da gravadora, falou assim, ó, a gente paga o Insta de Fofoca, a gente paga os influenciadores pra dançar no TikTok. Você viu o mercado que virou? O TikTok eu não tava sabendo, tipo... Eu falei, sério? Eu não imaginava, mas, tipo assim, chega uma agência e fala assim, ó, você quer lançar sua música? Eu vou... Tem esses tais influencers aqui que tão bombando. E nós dançando de graça. Você viu? Lindo. Ele falou assim, mano, uma música, assim, com planejamentozinho legal, você gasta uns 100 mil reais brincando, mano. Brincando, é. Por quê? Não mais, não é barato. Vai pagar uns 20 influenciadores pra dançar no TikTok. Caraca. Vai impulsionar não sei na onde, vai pagar o set de fofoca. Eu falo, mano, que doideira. Eu falo, mano, que doideira.